Fala galera, Lucas do Florio com o Cars aqui. Ontem vocês acompanharam aqui no canal o desembarco de alguns carros que vão participar do Inútil, como essa maravilhosa F50 que está ali atrás, carro que a gente nunca achou que ia ver aqui em Florianópolis. Além disso, a gente acompanhou um pouco da desivagem, do funcionamento dos carros, mas era tudo um dia de muita preparação. Porque hoje começa o evento. Então, durante o dia, foi montada essa recepção aqui na frente do hotel para receber os participantes que vão chegando aos poucos. Tem gente de Balneário, São Paulo, ou seja, do Brasil todo tem gente para chegar hoje. Já temos novidades como aquele R8 vermelho V10, tem Ferrari que chegou, vai chegar no Alborguia, então vai ser bem bacana. Então acompanha com a gente todas as novidades desse evento que movimenta Florianópolis. Tchau! 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 Chegando de um molezinho folhivo agora, Fanta, um drophead, carro bacana para curtir a cidade. Tchau! 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 a lavação para depois ser adesivado E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.